Música Porque nem tudo que eles dizem é verdade, é verdade. Porque nem tudo que eles não dizem não é verdade, é verdade. Eles fazem te pensar que tu sabes, mas não sabes. Cuidado com as mentiras da verdade, é verdade. Se eu te dissesse que a história que tu estudas tem mentiras, que o teu cérebro é lavado a cada boa nota que tiras, que a revolução não foi feita só com canções e vivas, houve traição, tortura e versões escondidas. E se eu te dissesse que a cor da tua pele conta muito? Quanto mais clara, mais portas que se abrem. É absurdo. Os critérios de seleção para emprego vais para empresas tipo bancos e não encontras nem um negro. As mentiras da verdade do Azagaia. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem assistiu em outros horários. Eu iniciei declamando para vocês um trechinho de uma das composições do grande Azagaia, que é o nosso tema de hoje à tarde. Azagaia e as nossas lutas. Um debate necessário para a juventude africana no mundo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente, nossa ferramenta de luta, nossa ferramenta de disseminação de conteúdos que fortalecem, que nos fortalecem nos nossos processos de luta cotidiana. Eu já vou trazer aqui para a sala nossos convidados de hoje, mas deixa só te lembrar que nós estamos transmitindo no YouTube Pensar Africanamente, no Facebook Pensar Africanamente, e no Facebook, na página da mana Tânia de Carvalho, de Angola, que aos sábados deixa à nossa disposição a página dela para que nós possamos aumentar o alcance do nosso conteúdo. É sábado à tarde, do lado de cá, é sábado à noite, do lado de lá, mas vale a pena compartilhar o link e arrastar geral para vir aqui acompanhar nosso diálogo de hoje. Por gentileza, dá seu like, pega o link e já dissemina nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para as pessoas que você conhece, e avisa, Pensar Africanamente já está ao vivo, venha para cá você também. Eu tenho certeza que as pessoas que te acompanham, te seguem, confiam em você, se você disser, venha que o Apauta é importante, as pessoas virão se juntar a nós. Deixa eu cumprimentar o Adriano Coutinho, Adriano Coutinho, de Belém do Pará, região, na verdade, ele é de Ananindeua, região metropolitana de Belém do Pará. Ele passou mais cedo, disse que não poderia estar ao vivo, mas ele sempre assiste depois quando ele não pode estar ao vivo, eu tenho certeza. Vera Lúcia Santana Costa, Pensar Africanamente, uma poderosa arma na nossa luta diária, linda condução da professora Silvani, muito obrigada, minha querida, seja bem-vinda aí. Abel Kigila, aguardando, Douglas Marcelino, salve, salve Silvani, o canal onde nós nos sentimos representados, Maria Júlia Santos, Adriano Mucuapera, boa tarde a todos, parabéns por essa iniciativa, falar sobre o Banas Agaia, uma geração que veio para ficar. O Adriano Mucuapera, que é moçambicano, mora no Brasil, professor Elisa Larquin, nascimento do IPA, foi o bem-vindo, antes de começar, estava pensando em você, professor Elisa, e no nosso compromisso de retomar os 110 anos de Abdias Nascimento aqui no canal, estava pensando, vou fazer contato para a gente marcar a data, Almeida Pedro Ligado, vamos ver, Vera Lúcia da Rocinha presente, gente, o pessoal está chegando, quanto mais vocês compartilharem, mais as pessoas vão lembrar que está na hora de somar aqui no Pensar Africanamente, então, façam isso por gentileza, vão compartilhando e arrastando geral para cá. Deixa eu puxar já aqui para a sala, dois dos nossos convidados de hoje, um ainda não conseguiu conectar, mas deve conectar em breve, o Júlio Mutapate e o Eduardo Yamina, o Eduardo Yamina que já esteve aqui no canal e foi dele a proposta da gente trazer a Zagaia hoje, neste mês, que completa um ano da passagem do Zagaia, dessas pessoas que não se vão, porque o legado é tão potente e tão importante que permanece entre nós a iluminar nossos caminhos, nossos passos, a trazer, a inspirar gerações após gerações. Então, por gentileza, só lembrando a vocês, mais uma vez, vamos compartilhar, vamos arrastar geral para cá. As pessoas estão chegando devagar, eu compreendo que do lado de cada oceano é sábado à tarde e do lado de lá do oceano, é sábado à noite, então vamos avisar as pessoas que nós estamos ao vivo. Ó, o Carlos Silva, Santa Tereza, Rio de Janeiro presente, é o pessoal chegando aí para poder acompanhar o nosso diálogo. Você tem alguém aí no seu contato que você sabe que não pode perder nosso diálogo sobre a Zagaia? avisa já. Alguém aí do pessoal do hip-hop, que curte hip-hop, que curte gerações potentes e importantes, que curtem mensagens potentes e importantes para abrir as nossas possibilidades de construção futura, vamos avisar geral aí. E óbvio, como a professora Elisa disse aí, senta seu like. Quanto mais pessoas derem o like, quanto mais pessoas comentarem, maior a nossa chance de impulsionar o algoritmo. A tendência dos algoritmos é considerar que as nossas pautas não são relevantes, mas são. Então, somos nós que dizem essa pauta é relevante. Só para lembrar mais uma vez, estamos no Facebook da Manatânia de Carvalho, a quem eu agradeço sempre por disponibilizar a sua página para ampliar o alcance das nossas mensagens. Estamos no Facebook do Pensar Africanamente e estamos no YouTube Pensar Africanamente. Eu vou fazer aquela apresentação resumida, rápida, dos nossos convidados de hoje. O Eduardo Yamina, como eu disse a vocês, ele já esteve aqui no canal a convite, do Paulo Gamba. Ele que é estudante e bacharel interdisciplinar em humanidade não nilabe, empreendedor social, vice-presidente da AEUA e membro pesquisador pelos grupos de pesquisa e extensão entre nós e a Mandla Júlio Mutapati, bacharel em ciência política pela Universidade Eduardo Bondlani, estudante cursando o bacharelato interdisciplinar em humanidades, também não nilabe, tem interesse em estudos virados a movimentos sociais, relações internacionais e história africana contemporânea. Estamos aguardando entrar, ainda não entrou, Manuel Lourenço, estudante de direito da Universidade Católica de Angola, professor revolucionário, membro do movimento Hip Hop Terceira Divisão, coordenador da área cultural e membro pesquisador do Fórum Permanente de Educadores Sociais do Hip Hop. Ele deve conectar aí em breve para poder participar do nosso diálogo. Olha o pessoal entrando. Odali Cristina, José Aurélio, José Aurélio dizendo, presente, moçambicana, a partir de Fortaleza, Patrícia Melo, mais uma sessão especial do Pessoa da Africana Mente, queridíssima Patrícia Melo, me lembrei de você essa semana, vou te mandar uma mensagem para a gente organizar aqui algumas pautas que eu vou precisar de ti aqui no Pensar Africanamente. Muito bem, eu já vou passar para o Eduardo e a Mina para que ele possa nos fazer, ele que nos propôs essa pauta, eu agradeço imensamente desde já, por favor, Eduardo, nos faça aí uma introdução ao tema, à pauta, à vida, à história, ao legado do grande Yamina. Por gentileza, é contigo. A todos os internautas, muito boa tarde, acredito que do lado da África já é boa noite, Angola, Moçambique, outros países, mas obrigado, Silvano, por me passar a palavra, mas eu gostaria de dar esse prazer ao Júlio, no caso do moçambicano, que é para fazer uma pequena introdução relativamente de quem foi a Zagaia. Acredito eu que, como moçambicano, ele acaba, de certa forma, ganhando essa honra dada por mim, com base introdutória, gostaria de deixar essa bola para o Júlio, se não for um problema, caso seja... Não, não, problema algum, problema algum, por favor. Júlio, bem-vindo ao Pensar Africanamente, é contigo, por gentileza. Boa tarde a todos os internautas que nos acompanham pelo Brasil e aqueles que nos acompanham a partir de África. Boa noite. Agradeço a Silvani pelo convite para a gente aqui no Pensar Africanamente e refletirmos a volta do pensamento de Manu Azagaia, aquele rapper que nunca vai morrer, que tem uma grande história no percurso de todos nós como africanos. Bom, é um tema muito interessante, na medida em que o Azagaia, a sua música, ele não cantou somente para moçambicanos, ele não cantou somente para as pessoas que habitam ou que vivem as realidades somente moçambiquinas, ele acabou também cantando os problemas dos angolanos, os problemas dos brasileiros, a forma como ele descreve as sociedades, as suas músicas, as lutas, as juventudes no seu dia a dia em relação ao sistema que domina, que é em relação à política, a forma como ele denuncia as desigualidades sociais, a questão do enriquecimento ilícito por parte das ilícitas políticas nos nossos países acabam sendo um fenômeno que nos atravessa a todos, principalmente no Brasil, em Moçambique, em Angola. E é interessante falar de Azagaia porque ele, a vida dele foi tão curta, entre aspas, mas muito comissora, ele deixou um grande legado que em 38 anos de vida a gente consegue ver quão ele criou um movimento onde permitiu que hoje a gente estivesse cá em falácio dele. Infelizmente, como já falecido, mas ainda assim a sua memória perdura através das suas músicas, através do seu pensamento, através da sua africanidade. Azagaia, que é um rapper nascido na vila de Namahasha, no ano de 1984. A vila de Namahasha fica a 70 quilômetros da capital do país de Maputo e é uma vila pacata. Ele é filho de pai capoverdiano, mãe de Lobos da Luz e de mãe moçambicana, Lucília Simeão. Ele teve a sua infância na vila de Namahasha até os 10 anos. quando passou para o ensino médio com a separação dos pais acabou se mudando para a cidade de Maputo onde deu continuidade aos seus estudos e começou a despertar esse interesse pela música, mas não só, também o interesse pelo desporto. Conta-se que na juventude a Zagaia praticou o básquet na posição de base no clube esportivo de Maputo, mas em algum momento ele teve que fazer escolhas e abdicou do básquet em favor da música. E começou muito cedo, em 2008, através de um projeto dele e um colega seu da dinastia Bant onde ele e um colega chamado Escudo faziam uma dupla onde traziam muita consciência política de consciência africana. É só ver como a Zagaia ele traz o seu caminho até pelo nome. É só ver como ele traz o nome a Zagaia. E como já vê a história do nome a Zagaia, aí ele vai perceber que no princípio ele e o seu colega da dinastia Bant o Escudo serviam como dois alicerces de defesa. Representam aqui como os nossos povos africanos combateram a penetração europeia em África onde a Zagaia é uma lança africana usada pelos militares africanos é uma lança de cabo curto onde tem uma ponta ponta aguda onde ela afiada causa danos e o Escudo serve como aquele elemento de proteção onde a Zagaia atacava e o colega fazia a diferença então havia aqui uma 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 ideia que a Zagaia quis transmitir escolhendo esse nome e faz todo sentido pela música que ele acabou construindo pelo percurso que ele acabou seguindo ao longo da música faz todo sentido em algum momento esse projeto de dinastia Bant ficou em segundo plano porque o seu colega o Escudo acabou tendo outras oportunidades no mercado de emprego e ele continuou então ingressando numa agremiação musical chamada Cotteneus Records quando ele prosseguiu e somente nos anos de 2009 ele começa já lançando música a solo e Moçambique vivia na altura uma emergência de um capitalismo um pouco mais como posso dizer um pouco mais forte um pouco mais pesado e numa altura de transição onde nós passávamos vivemos 16 anos de guerra a CIV tivemos alguns anos de paz então foi um momento de transição e a Zagaia acompanhou esse momento que em algum momento houve muitas muito muita muita luta por parte dele porque ele veio trazer uma coisa nova que não existia no espaço moçambicano que era a crítica ao governo a crítica às desigualdades sociais provocadas não pelas populações não pelos civis mas pelas políticas que eram levadas a cabo pelas lideranças políticas de Moçambique ele chamava a consciência e lembrava essas pessoas moçambicanas sobre quais eram os ideais que os pais fundadores de Moçambique lutavam para libertar o povo moçambicano então não fazia sentido que depois dessa luta pela independência a população fosse viver sem liberdade fosse viver reprimida de seus direitos violados onde a corrupção estivesse espalhada por todos os estados então Azaghal desde que cede com essa linha ele vai criando certas inimizades com com o poder local moçambicano com as estruturas políticas moçambicanas e isso vai lhe acompanhando por todo por todo o seu percurso musical onde ele chega a ser banido do espaço público cultural moçambicano público dominado pelo governo do dia nós sabemos que ainda nossos países por terem uma independência recente ainda estão numa fase de construção onde os pensamentos diferentes ainda existem como uma ameaça ainda que esses pensamentos sejam para chamar atenção sobre o caminho erário que muitas vezes as nossas políticas nos levam a seguir então fazendo uma breve introdução esse é o percurso do Azagai onde por esses 10 anos desde 2018 desde 2008 solo a 2023 são 15 anos de muito ativismo político Azagai essencialmente fora a música ele foi um ativista político pelos direitos do Azagai ele foi um ativista pela consciência negra independentemente do lugar onde a pessoa negra estivesse escutando a música do Azagai sem ter se representado e este é o grande lugar que eu acho que é importante porque isto nos conecta e só ver esse espaço nós estamos aqui temos aqui a Silvanina é brasileira temos aqui a Amina o Angolano e o Moçambicano falando de uma música que nos parece familiar só como algo construído dentro das nossas realidades então esse é o grande legal que eu encaro como sendo a missão de Azagai completa essa era a missão dele esse era o objetivo dele que as pessoas falassem disso para resolver os problemas que eles já enfrentam como africanos começando pelo diálogo e ele só por si só isso já garante ele um espaço de respeito de admiração e obrigado Yamina pela introdução agora deixa a palavra assim e obrigado nós que agradecemos Júlio estou vendo o Catrol um gila chegando aí dizendo na dimensão política social de Azagai é muito além da cultura hip hop como vocês enxergam o hip hop nos off nos off no pós-Azagai mas vocês não precisam dialogar com as perguntas agora podem deixar para a segunda rodada mas eu já vou pedir ao pessoal que tiver perguntas já pode ir colocando como o Catrol já deixou a pergunta dele aí na segunda rodada a gente dialoga com as questões que vocês trouxerem o Abel que gira dizendo Azagai foi completa e coerente em tudo e a Mina por gente e a Mina deixa eu te perguntar você quer que eu ligue para o Manuel você chegou a falar com ele que ele não conseguiu entrar ainda peraí seu microfone é isso aí eu conversei com o Manuel enquanto vinha para casa e ele disse que entraria mas depois já não marcava online e eu espero que ele entre pode demorar um bocadinho também porque são as técnicas mas acredito que ele vai entrar não, sem problema a gente aguarda pois não, é contigo eu acho que o Júlio acabou fazendo uma introdução daquelas que deixa de qualquer forma situado qualquer pessoa ainda que não conhecesse a Azagai antes da morte mas essa essa belíssima introdução do Júlio acaba mais ou menos direcionar o tipo de conversa que a gente vai ter aqui eu já não falarei muito relativamente a infância ao crescimento e outras fases em que a Azagai viveu sobretudo no contexto moçambicano tal como o Júlio bem disse eu vou olhar muito numa perspectiva voltada primeiro aquilo que é o hip-hop como tal e depois como é que a Azagai consegue incorporar o verdadeiro sentido da cultura hip-hop o hip-hop enquanto enquanto uma cultura de libertação libertação num sentido de luta contra a opressão ele exige de forma a quem o abraça no caso os hip-hopers sobretudo os MCs os b-boys e etc a manterem uma postura semelhante que a Azagai manteu durante todo seu percurso ou seja a Azagai lutou com todas as ferramentas possíveis contra um grupo uma minoria que do ponto de vista interno de Moçambique usurpava o poder e buscava de todas as formas possíveis sujeitar os seus cidadãos à ruína como também a nível de uma estrutura macro conseguiu direcionar sua letra para lutar contra um colonialismo um neocolonialismo por exemplo são duas perspectivas de opressão que está intrinsecamente ligado com aquilo que era as vestes que ele usava que era de um verdadeiro MC aquele que luta contra as opressões de todas as formas e de todos os sentidos daí é que a necessidade de nós estudarmos a Azagai não passa simplesmente pelo repertório musical pelo repertório de luta mas porque a luta da Azagai acaba intrinsecamente ligada à nossa luta e o tema foi propositada foi propositada desculpa nossa luta à medida em que o que o Azagai lutava para se terminar continua e nos aflige então nessa lógica repensar o nosso posicionamento estudar Azagai permitirá com que nós enquanto cidadãos africanos negros tanto na diáspora como nos nossos países de origens acabamos de certa forma lutar para o fim dessa opressão mas a questão é qual opressão que a Azagai fala qual opressão que a Azagai fala essa é uma das questões que muito se remete como eu bem disse no princípio a Azagai tinha uma bifurcação do ponto de vista de alinhamento musical na maior parte das vezes há um subgênero dentro do rap chamado politic rap e o politic rap é muito feito pelos rappers que são considerados também underground underground é o que está debaixo do solo ou subsolo na visão do rap quem está debaixo do subsolo ele encara o solo como mainstream o mainstream é aquela realidade que foi desestabilizada pelas influências sistemáticas sobretudo capitalistas que remete o indivíduo a um ser cubaia desse sistema fazendo com que ele não tenha as suas próprias vontades e vai incorporando vontades a Azagai transcende um bocadinho nessa lógica porque o polity rap que é um subgênero do rap que tem como finalidade atiçar uma perspectiva política muito 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 interna permite com que aqueles que são rappers consigam discutir através das suas músicas lutando direitamente com seus governos só que Azagai transcende essa perspectiva porque quando Azagai falava de Moçambique ele falava de Angola falava de Santo Men falava de Guiné de Sal e falava de toda a África e quando Azagai falava por exemplo sobre as mazelas do colonialismo e os seus efeitos hoje na vida social dos indivíduos ele não falava só do contente africano ele falava ele tinha um único discurso mas que acabava contemplando até outras realidades em que passaram por um processo colonial onde a América Latina sobretudo não fica de parte então é interessante entender que Azagai enquanto homem foi um homem como ele bem disse com os testículos no lugar e enquanto hip hopper foi um MC tal como África Bambata DJ Currer e todos aqueles intervenientes da cultura hip hop um dia pensaram um indivíduo que compreendesse o aspecto ideal da cultura hip hop que é a luta contra a opressão e mantém-se essa 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 lógica para o exercício da sua própria vida que é se doar a luta né então interessa-nos muito sobretudo pensar essas lutas da Azagai e contextualizar no nosso contexto né contextualizar no nosso contexto embora a Azagai não seja de uma geração muito distante distante da nossa eu por enquanto paro por aqui né eu acho que o Júlio também quer dizer alguma coisa é o Niamina o Catrol Gila colocou uma mensagem aqui dizendo que ele poderia entrar e contribuir como você propôs a pauta se não tiver problema para você a gente pode sim Catrol estou te mandando o link aí entra por favor vem aqui contribuir por gentileza eu sei que é sua praia essa questão também do hip hop que você também faz parte do movimento hip hop terceira divisão da qual faz parte também o Manuel que não conseguiu entrar até agora então te mandei o link aí quer contribuir vem pra cá vem aqui nos enriquecer no nosso diálogo sobre o legado do Azagai o Catrol tinha deixado uma outra questão aqui eu gostaria também que vocês analisassem a perspectiva brasileira e na nossa perspectiva eu acho que o MC no Brasil está muito banalizado acho que é isso que ele colocou o hip hop tem o MC como portador da mensagem que estão abaixo do mas aí interrompeu não sei o que ele ia colocar mas se ele entrar realmente ele já contribui aqui também nessa parte que ele estava colocando deixa eu ver Diabanza chegando aí seja bem-vindo Sônia Maciel também Sirius Oliveira também vocês que chegaram depois já sabem depois que terminar vocês assistem a parte que vocês perderam porque está aí à disposição Júlio por favor estou te devolvendo certo obrigado fazendo uma relação com o estilo de música praticado pela Zagar com estilo brasileiro que mais se aproxima dele nós podemos trazer aqui nomes como do MC racionais MC a vertente da música da Zagar se aproxima muito de como Jonga Jonga por exemplo o grupo consciência humana GOG todo aquele grupo daquela geração todo aquele pessoal tem muita aproximação com o estilo da Zagar só que a Zagar vai se diferenciar um pouco dele porque desses porque a Zagar é um pouco mais abrangente ele não se coescreve apenas a realidade do seu país é um pouco mais também interventivo politicamente então ele acaba encarnando em si o personagem de ativista político em todas as facetas de sua vida como ator também como poeta fazia poesia como como ativista pelos direitos das crianças ativista pelos direitos pela educação pela igualidade então a Zagar tem essa essa veia que no Brasil era suposto que houvesse mais ainda devido a toda a forma como o Brasil estruturalmente socialmente foi construído onde temos esses conflitos derivados dos povos brancos ou de origem europeia do povo de origem africana os povos aqui de origem local os ameríndios então o Brasil criou essa 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 miscelânea de povos onde em algum momento outros conflitos então era era suposto que pessoas como com a força e a visão da Zagar emergissem mais no Brasil onde temos essa polaridade de questões e também porque o Brasil seria um campo fértil para quem trabalha assuntos tão 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 chocantes tão assuntos que nos remetem à reflexão do dia a dia sobre as realidades que as populações e a juventude africana acaba passando do Brasil tem sua população majoritariamente de origem africana mas como é que ela é representada na distribuição dos poderes na distribuição dos recursos materiais dos recursos da terra por exemplo como é que ela é representada na questão dos privilégios dentro das organizações políticas então essa juventude contribui muito para o fortalecimento do Brasil em termos cultural a gente olha para o Brasil e percebe claro a juventude africana o santo africano tem notas pela cultura pela música brasileira pelo futebol brasileiro mas não pode ser somente visto por essas contribuições já muitos mas a população jovem brasileira africana tem um caminho para construir eu penso que esse caminho faz pelo poder político também o Brasil é um país de 200 anos de independência 100 anos entre aspas que libertou os povos africanos da escravidão mas por exemplo nunca se pensa em haver um presidente africano por quê é uma questão que será interessante a gente ver refletida também pelos jovens africanos brasileiros por quê por que que não podemos ter por que que sempre os africanos vão suportar candidaturas de outros grupos que vão defender seus direitos por que não eles mesmo podem fazer isso podem se mobilizar podem seguir por esse caminho então eu faço essa ligação essa relação e no caso do moçambicano se calhar acrescenta a realidade que existe que é a questão do tribalismo que no Brasil pode não ser muito muito trazida à tona mas sim a questão racial enquanto que nas realidades africanas também temos aí para além do racismo temos também a questão do tribalismo onde temos essa pluralidade de nações de línguas pela construção do estado de moçambicano em algum momento acabou devido a políticas de lideranças favorecer algum certo grupo étnico então também a cidade combate esses problemas a gente quer uma unidade nacional uma unidade uma unidade na diversidade não uma unidade onde todos nós nos revemos como mesma cultura não uma unidade na diversidade onde haja respeito e a Zagaya traz essa mensagem também na 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 sua música eu acredito eu que também ele é fruto disso ele é fruto dessa dessa troca de cultura troca de 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 experiência onde ele cresce com o pai caboverdeano e uma mãe moçambicana então ele bebeu desses dois desses dois lados para para a sua conscientização política para o seu ativismo musical seu ativismo político em forma de música em forma de hip hop e Moçambique em termos de hip hop quando emerge a Zagaya era pelo menos naquela altura era tinha uma palavra para dizer no cenário de hip hop afetar no lusófono e a Zagaya emergiu dentro daquela realidade onde foi criando as condições para que ele em algum momento fosse escutado na Guiné em Angola então é uma talvez essas condições acabam fazendo o Zagaya um elemento muito importante para as lutas dos africanos não somente em África mas também na própria diáspora no próprio Brasil nós temos uma comunidade agora que está crescendo no Ceará que é derivada de estudantes africanos numa universidade que é ter uma perspectiva virada para questões do sul para uma questão de colonial onde trazemos essa ideia de multiculturalismo onde há esse respeito essa troca então é importante também trazer a Zagaya para esse debate e infelizmente eu acho que a Unilab podia trazer essas referências dentro dos seus currículos dentro dos seus PPCs trazer essas referências africanas que vão servir deles entre os povos que estão aqui estudando e também com a comunidade brasileira aqui local e para já passo a palavra para o meu Júlio certo e a minha eu queria dar continuidade a um aspecto que o Júlio trouxe que é bastante interessante e poderia também ser trazido aqui na conversa que está intrinsecamente ligada à questão da referência por exemplo ao propormos uma ao propormos ao propormos estudar a Zagaya nós estamos de certa forma a nos preocupar com a continuidade da nossa do nosso povo e das futuras gerações por exemplo se nós olharmos muito para a Zagaya nós vamos conseguir perceber através das suas músicas e os seus títulos até musicais que a Zagaya bebeu muito de referências africanas de grande porte e com pensamento muito para frente do ponto de vista da continuidade daquilo que eram as lutas de nossos ancestrais até os dias de hoje então nessa senda você consegue perceber que a Zagaya se fez a Zagaya em consequência de ter contato com o discurso de Samora por exemplo por isso que ele revidava não revidava até não ele dizia de forma constante povo no poder povo no poder povo no poder povo no poder e quando você vai lá bem na gênese dessa frase e de quais pessoas começaram a entoar você consegue perceber que a Zagaya recebeu uma influência e além de receber essa influência ele conseguiu perceber a necessidade do povo estar no poder então desta feita estudar a Zagaya acaba de certa forma fazendo com que as gerações que venham surgir pós-nossa acabam de certa forma entender também quais são os seus verdadeiros desafios porque no meio daquela toda juventude africana aparecem poucos nomes de jovens que tenham essa visão e conseguiram compreender de concreto os desafios das suas próprias gerações MC Kappa por exemplo que tem um rapper angolano foi amicíssimo da Zagaya e já partilharam muitas vezes o estúdio é uma das pessoas que percebeu isso e um tanto dos outros nomes mas ainda assim você consegue perceber que tanto mesmo MC Kappa que conseguiu perceber isso também percebeu em consequência do contato da educação que ele teve com ele que é uma educação libertadora nós hoje entendemos eu particularmente que da mesma forma que a Zagaya se libertou compreendendo a luta através daqueles que ele foi estudando que foram grandes referências na luta contra o colonialismo sobretudo e buscavam estabilidade no continente nós precisamos entender a Zagaya para dar continuidade àquilo que foi a sua luta e influenciar as futuras gerações porque está aqui em jogo esse legado que nós tanto falamos da Zagaya está muito intensicamente ligado com desafio qual foi o desafio da Zagaya por exemplo o desafio da Zagaya foi de fazer perceber que se tinha uma luta foi de fazer nos perceber que existe um sistema colonial embora numa perspectiva não direta que ainda influencia diretamente sobre a nossa consciência e altera toda a nossa visão sobre aquilo que é mundo foi de nos fazer perceber que os nossos governos são governos postiços desses sistemas e que a má gestão deles acaba fazendo com que nós vivêssemos mal então a gente tem que lutar reivindicar para que isso mudasse esse foi o desafio da Zagaya do ponto de vista delegado nós percebemos e nós precisamos hoje também dar continuidade desse desafio e fazendo perceber e fazendo perceber que nas novas gerações que eu preciso lutar para que amanhã ou depois de amanhã se posso dizer essa coisa acaba acaba de uma vez embora seja difícil mas é possível então trazer a Zagaya não só nos debates como esses em lives mas trazer a Zagaya na escola também não seria um mal não seria um mal pelo contrário seria trabalhar aquilo que é a personalidade futura dos indivíduos ou consequentemente também a sua própria autoestima porque dentro dos nossos sistemas de ensino sobretudo angolano tem similhaça a Moçambique a gente estuda um conjunto de referências eurocêntricas que à medida em que vamos estudar vamos conseguindo perceber de forma esforçada que parece que não existe africano algum que fez alguma coisa que se preze aí a gente perde a autoestima e começa a acreditar que só os brancos ocidentais conseguem de qualquer forma melhorar a humanidade porque eles formam das suas invenções a partir dos livros da primeira série segunda, terceira sucessivamente então trazer as agaias como referência dentro das nossas academias acaba não só libertando as consciências como acaba também desenvolvendo aquilo que é a autoestima da nossa gente e é sobre isso então o Brasil hoje do ponto de vista dentro daquilo que são que é a Cplp dos países de língua portuguesa e tal essa comunidade é daqueles que a par de Portugal tem um sistema educacional com uma grande desenvoltura no que toca sobretudo a investimento né então casar a ideia de trazer as agaias por exemplo em espaços como universidades de matriz de coloniais como a Unilab por exemplo acabaria de certa forma ajudar também não só os africanos que estão nessa mesma universidade como também os próprios brasileiros que em algumas vezes fruto de um sistema não tão libertador acabam tendo uma visão sobre a África e lutas muito reduzida né até porque existe uma lei que 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 dá essa abertura para que se traga elementos negros e africanos dentro do ensino brasileiro né acho que a lei desde passa passa 10.639 certo essa lei né que é que foi um ganho de uma luta também né do movimento negro que eu vejo por exemplo a necessidade de estudarmos as nossas referências e as agaias como uma referência negra sobretudo no contexto brasileiro é tão bem-vinda tal como no contexto angolano tal como no contexto moçambicano tal como no contexto de todos os lados onde existe um povo negro ou não né então é sobre isso e já para terminar queria fazer uma ligação com aquilo que o Júlio disse sobre por exemplo o musiquê brasileiro do ponto de vista de luta né ele fez aí uma relação muito interessante e ele mostra por exemplo as características de transcendência da Zagaia com relação a comparação né só um dado importante tal igual a música angolana sobretudo a cultura hip hop né sobretudo o rap angolano e moçambicano beberam muito daquilo que foi o rap brasileiro e o rap português né então você consegue notar características dos racionais da MV Bill né dentro da própria música da Zagaia né e e hoje por exemplo nós também temos cantores por exemplo que tem uma perspectiva semelhante da Zagaia quem ouve muito o Jonga ele tem um sentido muito antirracista embora numa perspectiva muito interna mas que bem entendida consegue se perceber que é um alinhamento né de ideias e é sobre esse sentido que a gente busca não que necessariamente a Zagaia tenha inspirado ele ou ele tenha conhecido né mas já é satisfatório ver que as diretrizes de luta de a Zagaia num contexto brasileiro se assemelham a de Jonga por exemplo a do Emicida por exemplo a do Rashid por exemplo né e tantos outros nomes monstros dessa 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 cultura hip hop brasileira né então no final das contas o que eu estou dizendo é isso aí é necessidade de trazer a Zagaia nas academias nos lugares públicos né estudar a sua letra a sua discografia estudar o seu percurso e produzir em torno dele né como mecanismo de fazer o que de sarar essas esses esses bocados que ficaram por aí né e trazer a autoestima à nossa agenda Obrigada Amina Catró eu já vou te passar deixa só conversar rapidamente aqui com o pessoal que chegou é bom a Débora Paredes ela lembrando aqui alguns alguns grupos de hip hop alguns rappers cuja produção dialoga muito com a linha da produção do Zagaia né ela lembra vocês citaram algum ela lembrou também o facção central o de menos crime visão de rua RZO que tem uma relação muito próxima com o rap produzido por Zagaia ela citou MV Bilk que vocês também citaram SNJ deixa aí deixa eu ver o que mais aqui tá César Santos chegando aí a Débora lembrando também o Sabotage que remete muito ao Zagaia inclusive uma morte precoce também do Sabotage quem mais chegou aí o Tom Gonçalves Traura nossa queridíssima irmã da Alemanha brasileira que vive na Alemanha Regina Stuntbeck muito obrigada chegou aí querida espero que você esteja bem chegou aí contribuindo também com a sustentabilidade do canal muito obrigada quem puder contribuir também aí abaixo do chat tem um cifrãozinho que você pode adquirir aí um super chat um super sticker a Sônia Marcial perguntando até que ponto a influência do educador brasileiro Paulo Freire esteve presente na formação de artistas do hip hop em Angola o Adriano Marco Apera dizendo o dialogando com o Júlio ele também é moçambicano não sei se o Júlio conhece o Adriano também vive no Brasil e é moçambicano dizendo Júlio o Brasil no contexto afrodescendente ainda tem muito por se fazer porém eu vejo um grupo jovem no grupo poucos ainda não percebem uma fala de pessoas queridas que é Érica Balunguinho quando ela dizia alternância de poder algo que veio mas porém veio um pouco tarde mas já se olha frutos a Círios Oliveira perfeito professor e a mina o que transborda é a nossa inicialização a pessoa no perfil que ninguém contou caros este é um tema de grande relevância pensar a Zagaia hoje é não só um processo cognitivo mas uma homenagem a um jovem revolucionário que sacrificou sua juventude para despertar a sua geração Eduardo Marco Apeira a Zagaia é maior referência a maior referência dele é o Papá Samora a Círios dizendo eu quero muito pesquisar para saber de a Zagaia eu não conhecia e vale a pena ver o Círios eu pesquisando algumas letras de música dele como dialoga também com a nossa realidade com as nossas questões no Brasil Zezé Menezes chegando aí Lando Milícia eu já vou passar para o Catrol Gila vocês não viram ele na programação quem estava era o Manuel Lourenço que parece que está com dificuldade para entrar o Catrol Gila que também é do movimento repriop terceira divisão além de ser também do movimento cultural afrocracia de Angola estava esses dias aqui no canal a convite do Paulo Gamba discutindo a questão da República Democrática do Combo generosamente veio dar sua contribuição Catrol bem-vindo querido por favor e seu microfone e abrir Giovanna boa tarde o Brasil começou a esfriar nesse momento até aqui e a mina boa tarde Júlio boa tarde boa tarde para todos os telespectadores quando eu vi o panfleto eu perguntei mas por que que a mina não me chamou porque assim arrepia me falar de uma zaga para ser justo o Yamino até me perguntou se podia chamar mais pessoas eu falei para ele não para que vocês tenham tempo para falar é melhor você trazer só mais dois convidados mas olha que coincidência você arrepia e olha você aí eu entendo o Azagai ele teve um papel fundamental para que eu e a mina de forma particular estivéssemos aqui ocupando espaços de luta e combate eu acho que quando tivemos o contato com o Azagai artista foi no momento em que ele já tinha lançado eu particularmente ele já tinha lançado o Kubaleua né e o Membo Babalati também e para mim estar aqui a falar do Azagai é meio que uma retribuição é o dia 9 de março de 2023 ele entra na história contemporânea do hipop como uma data muito triste porque acabava de morrer um dos grandes se não o melhor do hipópolis o a dimensão a dimensão do hipópolis do Azagai ele transcendeu para mim em três aspectos o cultural o político e o humano o humano na perspectiva do mundo enquanto ser que concentra a filosofia africana na sua visão de mundo e de vida e tenta trazer isso para 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 sua música Azagai ele de certeza foi um um griot né que vão ser esses seres esses conservadores dos preceitos culturais africanos e que eles tinham essa obrigação de trazê-lo a partir da oralidade e o hipópolis ele tem necessariamente esse pendor combatível no sentido de denúncia daquilo que são aquilo que está no subsolo eu deixei uma questão aí da questão do na questão do 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 MC enquanto elemento do rap ou elemento do hipópolis na questão brasileira eu estava aqui a trocar com uns amigos revolucionários trotskistas sobre o 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 significou para nós. Por exemplo, o Azagai é um MC que não precisou ter o adjetivo MC no seu nome, mas ele fazia a questão de desempenhar na sua música o papel do MC. Eu não sei qual é a tradução, por exemplo, que o Brasil tem do MC, mas o MC para nós vai ser o mestre de cerimônia, aquele que traz as contestações que estão por baixo do subsólio. E a Azagai desempenhou esse papel da forma excelente. A Azagai, em 2019, ele fez um post no Facebook que me marcou muito. Ele disse caso um dia eu venha morrer, vocês escutam que eu morri de epilepsia e em 2023 se dá o caso de que ele realmente morreu de epilepsia, é como se o Azagai soubesse qual seria a... Atrô, desculpe, senhor, por favor. Silviane, o Manuel Lourenço está aqui aí, né? pedindo, disse que está tentando entrar já há um tempinho, mas não consegue por conta do link, disse que acessa, mas não manda, acessa mais não. Eu vou passar o link para ele de novo, vou passar outra vez o link. Passa para mim, por favor, porque ele só está usando o Facebook, eu passo para ele. Desculpa aí, cara. Tá bom. Então, ele fez esse post a dizer que se um dia ouvirem que o Azagai morreu, passou para outra dimensão, não se esquece de fazer aquilo que nós combinamos. E o que que era o que que era aquilo que nós combinamos? O que nós combinamos com o Azagai, artista, era pertencer a uma geração, levar a geração que ele cantou na minha geração, o Azagai tem uma música chamada A Minha Geração, A Geração da Mudança. Nós, a geração do Azagai, com a nossa geração, combinamos de sermos a geração da mudança que vai mudar a África, que vai mudar o mundo através do hipótese. E isso foi muito forte, porque quando sai o relatório médico, é que ele morreu realmente de plexia. E, para mim, esse post do Azagai, que ele fez em 2019, ficou mais presente ainda no sentido de nós combinarmos, de nós fazermos o que a gente combinou. O que a gente combinou? A gente combinou, por exemplo, eu vi uma questão aí ligada ao papel do Paulo, sim, a influência do Paulo Frey, nessa perspectiva do Azagai. Eu não sei diretamente qual é a dimensão do contato que o Azagai teve com o pedagogo Paulo Frey, brasileiro, mas eu sei que o Paulo Frey trazia uma pedagogia da libertação baseada no ensino alternativo ao ensino convencional à educação que tinha no Brasil. E o Azagai, ele traz a questão educacional, a questão da libertação através da arte do povo como forma alternativa de forma a seres como eu, Yamina, o Lourenço, sabe? Então, o Paulo Frey tem essa pedagogia alternativa que combatia uma classe burguesa e que entendia que era preciso trazer esse ensino da libertação para que essas pessoas não quisessem ser opressores. E a Azagai, na sua música, na sua música, ele também trazia a necessidade de, enquanto povo, enquanto jovens, nos unirmos para o nosso bem maior. A Azagai, ele teve estudos muito, foi estudado por pessoas muito importantes como o sociólogo Boa Ventura de Sousa, que ele fez uma análise na sua música Cães de Raça. O Boa Ventura de Sousa, ele vai dizer que o Azagai, ele teve uma dimensão sociológica muito grande e que ele espelhou isso através da sua música, por exemplo. E quando eu digo que o Azagai, ele teve uma dimensão de Griot, no sentido quando ele traz, por exemplo, essa frase. Saiba que toda gente é especial, mas nem por isso nada é especial, porque até mesmo o mais especial sozinho no mundo não e nada é especial. Azagai compreendia a dimensão muito da pessoa africana e tentava trazer isso para as suas músicas. Nós vamos conseguir interpretar isso, por exemplo, no Kubaliwa, no ABC do Preconceito. Então, o Azagai foi maior do que ele esperava ser. É muito normal que artistas ganhem uma dimensão muito transnacional após a sua morte e, infelizmente, isso aconteceu também com o Azagai. Após a sua morte, os estudos sobre as suas obras discográficas foram aumentados. Só para ter noção, o movimento hipócrita da intervenção terceira divisão realizou em Angola uma vigília em homenagem ao Azagai, que é uma coisa que estava a ocorrer pelo mundo todo. Brasil, acho que Brasil não, mas Portugal, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau. Teve toda uma geração de jovens que se levantaram para homenagear o Azagai conforme ele traz, por exemplo, na música Povo no Poder. E a expressão Povo no Poder é conhecida por mim não através de Samora Macheu, mas pelo Azagai. E fazendo essa colação histórica de Samora Macheu à Azagai, ele incorpora essa expressão Povo no Poder para dizer que, olá, nós estamos aqui, nós reivindicamos o poder, o poder deve ser dado à população. e essa é uma dimensão política muito grande que nenhum político, que políticos africanos atuais não conseguem alcançar. Para mim, a África é um projeto político principalmente socialista, porque os líderes revolucionários como Samora Macheu, como Patrícia Lumumba, eles tinham uma via socialista. E que se precisou aniclar esse projeto político da África, diferente de muitos contextos, para que não tivesse o avanço que esses líderes pretendiam. Então, o Azagai, ele traz para nós essa perspectiva que Paulo Freire trouxe da pedagogia da libertação através do Hipop. O MC, no contexto Hipop, é alguém muito sério, que traz uma abordagem muito séria ao nível do Azagai, ao nível do Bob da West, ao nível do Paleta, ao nível do MC Kappa, mas o que nós assistimos do lado para cá é a banalização da figura do MC. E que, para mim, esse é um grave erro que nós temos que procurar a todo custo fazer essa reparação histórica. Porque, se nós olharmos para a expressão MC, no contexto histórico, nós vamos encontrar alguém comprometido com a causa, alguém que traz as aflições. e hoje o MC, principalmente no Brasil, é um MC que traz uma análise musical muito mesquinha, muito, muito barata. E que não é o papel. E, tipo, já basta o rap para tirar o papel da cultura Hipop. E agora temos mais o MC banalizado da forma que foi banalizado. O Azagai também, tipo, ele, através da, ele entendeu trazer o contexto não só do medo e da cobardia com muitos jovens em África, mas o Azagai, ele tinha todo um, uma fama, tinha todo um legado para não morrer como morreu. O Azagai morreu na sua casa, muito humilde, numa das províncias de Moçambique, e que, pela dimensão musical e cultural do Azagai, era um artista que tinha tudo para bombar. Mas, em nenhum momento, o Azagai decidiu se converter aos valores capitalistas, fazer da música uma questão comercial e viver assim de forma exacerbada. Jonas Savimbe, ele tem um discurso muito, que eu consigo observar muito no Azagai, que é sobre ele estar fora e os rios da Suíça, ele traz uma análise da Suíça, ele diz que os rios da Suíça não dialogam comigo, tal como os rios de Angola, os rios de Moxigo. Azagai, ele entendeu que a dimensão política e social que ele atingiu não era uma dimensão para se corromper ao sistema capitalista, que faz da música simplesmente um instrumento de ganhar dinheiro, ganhar boa vida. Tanto mais que ele morreu em Moçambique, ele tinha tudo para morrer em Portugal, Noruega, Brasil, em outro estado que não fosse, porque ele era perseguida, várias vezes perseguido pelo regime político moçambicano, que é um regime autoritário, mas mesmo assim Azagai nunca se cansou, Azagai foi acusado de tráfico de drogas, estupro, violação de envolvimento com crianças, mas mesmo assim Azagai disse que estou aqui e vou morrer aqui em Moçambique, vou lutar, isso é muito importante para mim, saber que alguém que inspira, alguém que usa o hipop como ferramenta de luta, ele em nenhum momento do seu percurso, em nenhum momento da sua história, ele se converteu a essa sociedade corrupta, capitalista, que usa o hipop como um instrumento simplesmente de comércio, de ganhar dinheiro, então, para nós, o Azagai já tem esse lado político-dimensional muito fora do comum, e que para mim poucos rappers, poucos rappers, poucos rappers, lusófonos conseguirão atingir, existia uma pirâmide no hipop lusófono que era Valete, MCK, Azagai, nessa geração pós-Gabriel Pensador, nessa geração pós-Gogi, então, eles centravam essa luta política social através da arte, então, falar de Azagai, para mim, é falar de um mestre que eu tive o privilégio de conhecer e que é preciso que se façam mais estudos da sua dimensão política social para a consciencialização, só para terem noção, Azagai, ele lança a música que ele começa, europeus, a pensarem no seu poder e glória, qual é o título dessa música, Amir? Maçonaria. Ele começa com uma desconstrução daquilo que é uma agenda política pós-colonial dos estados coloniais em África, então, quem consegue fazer uma análise sociológica, mesmo não sendo sociólogo, para mim, Azagai é um dos maiores sociólogos sem diploma que já passaram por Moçambique, e nós vamos olhar, por exemplo, a forma como Miyakoto analisa Azagai, a forma como Ventura de Sousa, a forma como Emicida analisam essa dimensão política social do Azagai é muito comum, então, eu pertenço a geração que combinou alguma coisa com Azagai e nós estamos dispostos a fazer isso da nossa agenda, estamos dispostos a levar isso combatendo da liberdade pela não-violência, o povo no poder é, intrinsecamente, uma música de revolução, e tanto mais que tem essa solidariedade internacional na música que o Azagai vai trazer, e quando ele diz povo no poder ele chama Moçambique, chama Maputo, chama Luana, chama Bimé Bissau, e só para termos noção o quanto Azagai conseguiu se manter íntegro no tempo é que a sua última música lançada solo que é A Idinós ele aborda a questão que está a acontecer qual é a província do estado de Gaza, né? Cabo Delgado Cabo Delgado ele faz uma radiografia da situação do Cabo Delgado como ela inicia e como ela poderá terminar o que nós estamos a observar a situação no Cabo Delgado é intrinsecamente o que a Azagai cantou então seres como esses são seres de luz né? e ele diz que ai de nós se olharmos Cabo Delgado como nós daqui a comer bitóquias e o Cabo Delgado a viver aquela situação ai de nós e é isso que nós estamos a apagar e essa alerta que o Azagai traz na música sobre o Cabo Delgado ela se estende ao Congo Democrático hoje só para tipo é surreal como que um artista consegue fazer essa análise baseada no seu espaço geográfico que é Cabo Delgado e hoje conseguimos fazer a mesma análise para o Congo Democrático então é para mim muito importante hoje estar aqui trazer essa questão política e social que o Azagai desempenhou na nossa vida eu sou fruto das músicas do Azagai eu quando ouvi as mentiras da verdade eu me questionei tipo eu quando ouvi maçonaria eu me questionei desde o aspecto religioso que me foi apresentado de diverso político e que fez uma lavagem assim quando ele diz que a tua nota a cada nota que tira a história é uma lavagem cerebral que te faz por que que isso porque a história contemporânea a história que é ensinada nas escolas africanas ela inicia pós-independência mas as histórias africanas elas são pré-coloniais e Azagai consegue trazer isso de forma resumida numa música que nos pôs a pensar hoje em dia músicos como Azagai também existem grandes rappers atuais Valete Bob MC Kappa Flagelio Urbano mas poucos deles conseguem congregar essa dimensão cultural essa dimensão filosófica e essa dimensão política social que o Azagai compreendeu por exemplo o Valete ele é um rap muito completo mas numa análise pan-africana ele peca peca muito o MC Kappa ele traz alguma abordagem mas não na dimensão do do Azagai então Azagai é um rap muito completo eu aconselho as pessoas aqui que estão a nos ouvir a procurarem Azagai ouvirem desde Babalaz Kubaliwa até as últimas músicas que o rap lançou e O Devere que é a última EP que ele lançou e ele traz uma consciencialização muito grande da consciência e eu arrisco a dizer que o Azagai era sim um músico de esquerda socialista revolucionário porque ele muitas das vezes trouxe essa análise contra o imperialismo ocidental nas suas músicas então para mim é muito importante enxergar o Azagai revolucionário socialista que traz uma alternativa aquilo que nos foi oferecido desde o verso obrigado só um minutinho que eu já lhe passo eu fiquei muito impressionada realmente com essa letra as mentiras da verdade como dialoga com o momento atual com as questões que a gente vivencia e como dialoga internacionalmente não dialoga com uma realidade local apenas realmente é muito impressionante agora quando você colocou a banalização dos MCs eu estava pensando comigo aqui uma questão e a Débora Paredes colocou aqui exatamente o que eu estava pensando ela está dizendo é proposital banalizar o movimento do hip hop os MCs pela grandiosidade e pelo barulho que faz nos anos 90 onde não se tinha internet o rap fez muito barulho na quebrada a dimensão política do rap que faz pensar se faz pensar em banalizar esse movimento quer dizer o sistema faz isso com todos os movimentos com todas as construções que tem essa capacidade de entrar nas comunidades na juventude que tem esse poder imenso de mobilização criar formas de banalizar e é o que a gente vê ocorrer com os MCs e com o significado da existência dos MCs no Brasil isso ocorre principalmente com o funk e dá até a impressão de que o funk é essa coisa banal quando o movimento funk é algo também de uma dimensão muito profunda mas aí o sistema mostra a mídia corporativa mostra os personagens que banalizam essa questão tão profunda eu estava pensando nisso e a Débora veio e colocou aqui dizendo é proposital como se banalizou o funk o Adriano dizendo que essa palavra o povo no poder é do camarada Samora Machel tem um livro vamos tomar um cafezinho e eu lhe mostro Sirius Oliveira grande azagaia precisa sim ser lembrado sempre mostrado onde pudermos mais ainda os meninos e as meninas MCs ou não mas você citou o porno poder você citou como sendo do Samora Machel não? sim sim eu citei eu citei como do Samora Machel mas que eu conheci através do azagaia eu não conheci o Samora Machel ele é bem anterior a minha geração então eu se calhar não tive o contato mas eu tive o contato com o azagaia e descobri que a azagaia apropriou-se disso para criar um instrumento atual de luta da juventude no sambicano tanto mais que no seu funeral a juventude obteve esse lema de povo no poder como um marco assim o que nós combinamos com a azagaia lá naquele post que ele fez em 2019 é intrinsecamente isso colocamos o povo no poder sabe eu entendi você citando como sendo uma expressão do Samora Machel que o azagaia trouxe no trabalho que ele desenvolveu naquele que ele produziu naquele que ele escreveu foi isso sim Adriana ele citou como sendo Samora Machel e a mina foi isso e essa frase povo no poder é muito politizada em Moçambique é muito usada também para uma questão de mobilização política de todos constrada principalmente de protestos contra o governo então só a marca povo no poder hoje em dia há muitos como o quadro disse há muitos associam diretamente a azagaia e esquecem essa origem que tem a ver com o Samora porque a azagaia acabou popularizando e isso se manifestou como? através dos movimentos nas ruas fazendo protesto nas greves de 2009 onde ele fala em algumas das suas músicas então o azagaia em algum momento ele vai ter Samora como a sua referência é só ver como a azagaia performava quando fazia suas apresentações muitas vezes ele vestia uniforme militar ele tinha aquela postura de Samora e ele não só em muitas das suas músicas ele trazia trechos de discursos de Samora para poder chamar a atenção a população sobre o tema que ele ia abordar hoje em dia a Samora é o nome aceito em todo o espectro político moçambicano não somente na Fregima Arenamo aceita Arenamo é um partido de oposição moçambicano onde os outros partidos as organizações das sociedades têm hoje em dia a Samora como uma referência para combater a corrupção combater o tribalismo o Samora também combateu muito o tribalismo em Moçambique onde como primeiro presidente ele tentou coger essa nação e ele entendia que o tribalismo é o que nos dividia como povo como nação então ele também combateu muito o tribalismo e a Zagay recebendo essa herança podemos dizer de Samora ele acaba interiorizando tudo isto e acaba colocando isso em suas músicas um conceito que ele muito trabalha é a questão que eu acho que acima de todos os conceitos que ele traz na música que é a ideia da identidade a Zagay sempre fala de identidade uma identidade era necessário que as pessoas africanas moçambucanas angolanas tivessem consciência da sua identidade ele entendia que a identidade era o fator primordial para o fator de mudança para estimular para ser uma potência de mudança para ser algo que catalisa a mudança quem não conhece a sua identidade está vulnerável já a sofrer processo de colonização de domínio porque ele tem essa confusão então a Zagay também traz essa ideia em suas músicas que é uma questão muito pertinente hoje em dia a gente olha como a força ocidental ela não é feita mais presencialmente militarmente com Chipotle não mas ela é feita através dos mídias daquilo tudo que a gente consome e muitas das vezes aquilo que a gente consome deturfa a nossa identidade nos confunde como africanos como jovens como moçambucanos angolanos então ele sempre chamou a atenção essa ideia de sabemos a nossa luta é pela nossa identidade nos autodeterminarmos e nos declararmos como está a partir da nossa identidade porque a nossa identidade é que vai nos orientar sobre as nossas necessidades primeiramente você tem uma identidade você consegue perceber quais são as suas necessidades bem rápido quando tu falava deixa eu passar para o Yamina Catró porque o Yamina ia tentar falar antes do Júlio já já eu passo para você Yamina por favor na verdade na verdade a discussão está muito boa eu entendo essa esse roubar de falas mas assim só voltando a um ponto eu não convidei o Catró porque só me pediram três pessoas mas claro que estava como opção alguém questionou lá no chat eu acho ou em forma de comentário sobre sobre a ligação se existisse se existiu uma ligação entre a Zagaia de Paulo Frey e a Zagaia ou se a Zagaia bebeu de Paulo Frey e tal como o Catró bem disse eu também desconheço essa possibilidade mas eu sei que Paulo Frey bebeu muito de Amilcar Cabral as suas viagens na Guiné a visão de educação numa perspectiva libertadora bebeu muito também daquilo que foi Amilcar Cabral e Amilcar Cabral acabou influenciando muito os pensamentos da Zagaia então de qualquer forma há uma certa ligação do ponto de vista ideológico porque os três acreditavam numa educação libertadora só que um através da academia o outro através da arte a arte na perspectiva cantada mas há uma certa direção nesse sentido porque no final das contas uma sociedade libertada é uma sociedade com identidade e aquilo que o Júlio bem disse sobre o que a Zagaia tocava e se nós olhamos muito para a discografia dela sobretudo o Cuba Liwa o Baba Lazy foi mais um álbum muito voltado à questão interna tecnicamente com um repertório intrinsecamente ligado para uma visão também externa mas maioritariamente foi por uma visão interna tanto é que depois desse álbum aconteceu várias mobilizações e manifestação em Moçambique porque a Zagaia veio fazer um desmascarar daquilo que era o governo moçambicano que pós-guerra tinha uma solidade como se diz que é uma base sólida com relação às folcaturas que fazia mas já no álbum Cuba Liwa diferente de Baba Lazy a Zagaia transcende e traz uma perspectiva muito mais voltada à questão cultural muito mais voltada à questão identitária numa perspectiva de intervenção mas como se fosse um chamado um chamado urgente onde ele desconstrói todo um sistema e diz-nos a nós enquanto ouvinte de que precisaríamos abraçar a luta e continuar a caminhar tanto é que ele diz que nós estávamos a marchar éramos caminhantes éramos marchar marcha ele tem uma música com título a marcha ou seja nós estamos a marchar entendes ou seja nós estamos a vir de lá de um período em que África era reino chegou um grupo que sujeitou os nossos ancestrais a se submeter a um sistema colonial e nossos ancestrais lutaram venceram através dos líderes que depois tornaram os líderes da revolução e etc só que esses líderes da revolução mais uma vez foram alienados pelos sistemas ocidentais e macroestruturais e hoje essa necessidade de luta que é contra os nossos líderes e também contra aqueles que alienam os nossos líderes está sobre uma linha reta e nós já começamos a marchar desde os nossos ancestrais lá desde o século XVI século XV século XIV nós já estamos no século XXII desculpa século XXI mas a marcha ainda não terminou então as agachamos a marcha o que seria essa marcha afinal essa marcha seria uma marcha de desconstrução daquilo que nós somos enquanto seres construídos e entender e compreender de concreto qual é e era a nossa luta e o que a gente precisa para que a nossa geração seja salvaguardada então é interessante essa lógica da educação libertadora e olha que as músicas de Azagaya tem um pendor educativo eu por exemplo eu e o Catron nos conhecemos já há muito tempo em Angola participamos de diversos movimentos organizações diversas manifestações de rua e essa consciência que a gente teve sobre essa marcha sobre essa luta também se deu pelo perceber da necessidade da luta que foi cantada pelo Azagaya a gente se tocou por conta da sua música então essa direção de libertação de Frey de Emilca Cabral de Azagaya acabou chegando até nós e como consequência hoje nós estamos aqui de forma libertada a discutir sobre a necessidade do seu legado e a sua incorporação nesses espaços educativos fazendo com que as próximas gerações tenham acesso a essa informação e consigam reconhecer quais são os seus verdadeiros desafios a isso nós chamamos de uma educação libertadora né e tal como e tal como como Frey e tal como hoje ou seja hoje o 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 a educação libertadora passaria por esses espaços que nesse contexto atual né foi minado e assaltado por discussões banais discussões essas que por exemplo a Silviane fala sobre como é que banalizaram cultura hipótica como é que os ideais acabaram de certa forma ficar manchados né então é mais ou menos isso que eu que eu que eu penso mas a parte desse 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 aspecto interessa-me muito os títulos que o Azagaya trazia aí nas suas músicas sabe e nessa lógica me 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 lembra muito também um álbum da facção central chamado a marcha fúnebre né a marcha fúnebre é uma obra do grupo facção central né do Eduardo Tadeu e o de um grupo brasileiro também muito conhecido que exerceu muita influência a mim e tantos outros angolanos que aquele discurso do Eduardo Tadeu aquele discurso da facção central não se desalinha muito daquilo que é o discurso da Azagaya é um discurso não refinado sabe o que é um discurso não refinado é um discurso em que o artista consegue perceber que os filtros colocados ao discurso poderão fazer com que a mensagem não chegue até onde deveria chegar e não acaba elucidar aquilo que se precisava elucidar é um discurso duro mas tão duro que não só incomoda quem está ouvindo ganhando uma necessidade de mudança como incomoda quem não quer com que as pessoas mudam ou mudem desculpa e a Azagaya teve essa essa direção que eu faço uma comparação com 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 a facção central com a marcha olha só para os títulos da música da Azagaya a marcha a minha geração tem uma eu não paro não sabe o Azagaya pega os seus títulos da música e personifica ele diz eu não paro eu não paro não ou seja eu não paro eu estou nessa marcha eu não paro e nós temos uma marcha precisamos marchar então você consegue 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 entender quando ele te diz no mesmo título ai de nós ele não te diz só para ti ele coloca ele assim dentro desse grupo ai de nós se não falarmos ai de nós se não questionarmos ai de nós se não continuamos a marchar então é interessante compreender a dimensão da Azagaya através das suas músicas ela não foi cantada numa perspectiva só para os outros não a dimensão da música da Azagaya pelo que eu consigo perceber através dos seus títulos começa a partir dele ou seja a Azagaya sempre se colocou em primeiro lugar a Azagaya nunca disse nas suas músicas vão à luta não a Azagaya sempre colocou o discurso no plural a marcha a marcha é para quem? é para nós vamos marchar ai de nós ai de nós quem? nós essa classe inferiorizada nem que ele também está e se nós olhamos muito para a vida da Azagaya quando ele volta para a Mancha ele volta para a cidade onde ele nasceu e etc você olha para a casa do próprio Azagaya olha para as condições em que o Azagaya vivia você consegue perceber que ele havia transcendido sobre toda a influência capitalista que existia dentro desse panorama em que nós estamos a viver numa dimensão do Azagaya o artista poderia ter por exemplo um grande carro uma grande casa roupas de grandes qualidades isso significaria vender os seus ideais coisa que o Azagaya não aceitou se submetendo é então você olha para olha para a vida do Azagaya uma vida totalmente natural uma vida totalmente comprometida com aquilo que são seus ideais uma vida totalmente voltada ao coletivismo e essa dimensão humana que a gente vai buscando sobre a humildade Azagaya tinha em detalhes desde a forma como ele falava até a forma como ele lutava diferente de hoje por exemplo em que os artistas querem ser popstar querem reivindicar sobre um carrão era só olhar as vestes do Azagaya os represões estão num sistema badalado em que tem que usar Nike Adidas etc etc nada contra essas marcas mas você consegue perceber que para Azagaya isso não era interessante para Azagaya o interessante era fazer com que acontecesse um movimento como esse em que a gente falasse de alguém que acaba de certa forma inspirar outras pessoas ainda que não fosse ele né e tanto é que ele diz que lá lá num podcast que eu tinha assistido acho que é da Câmara Cortado que tipo por ele agora já não faltava muito ele já falou a obra dele estava ali cabia as pessoas fazerem que interpretar né e infelizmente esse processo de interpretação é para alguns menos acelerado e para os outros mais acelerado né então no final das contas Azagaya foi isso foi isso que que a houve necessidade por exemplo da Frelim combater foi isso que houve necessidade por exemplo do MPLA combater porque até mesmo morto numa vigília né o governo angolano proibiu de se fazer uma vigília né na cidade de Luanda por exemplo proibiu muitas vezes um show de Azagaya em Angola né com participação do MCK sabe porque percebiam do grande valor que o artista tinha e da capacidade da sua letra em moldar os cidadãos os indivíduos e se transformar de concreto os cidadãos né cidadãos aqueles que cobram aqueles que exigem né então assim é meio é meio que meio que também emocional emocionante desculpa falar de Azagaya tal como o Catrô bem disse porque é alguém que a par de mim né e eu acho para quem também está assistindo acabou exercendo uma grande influência naquilo que é a nossa vida atual e hoje a leitura que a gente faz a consciência que a gente ganhou também se deu muito através dela então como ele bem dizia né nós estamos a marchar para chegarmos no poder né desse povo o Manuel Lourenço não conseguiu entrar mas fez um post aqui dizendo Azagaya e dizia o seguinte o grito dos revoltados são sempre muito breves é que muitos dos revolucionários só querem vidas leves Débora Parede dizia esse CD da facção dos anos 90 foi censurado no Brasil Davi ou Fulima dizia da pasta morta desfigurada no IML papapá a marcha foi prossegue a facção central gente olha só nós vamos nos encaminhar para a nossa rodada de encerramento começando com o Catrô e encerrando com a Yamina pode ser assim ok Catrô por favor tanto mais é que Yamina quando essa galera traz a marcha depois Valente vai trazer a marcha dos mil homens lembra a marcha dos mil homens a marcha dos mil homens significa para nós a marcha que vai culminar com o povo no poder sabe essa marcha que começa em 1960 com as independências dos estados africanos que é interrompida nos anos de 1970 a 1980 quando esses países conquistam suas independências porque essa marcha que o Azagaya traz e depois Valente traz a marcha dos mil homens não é uma marcha que começou com a geração do Azagaya ou do MCK é uma marcha que começou com os movimentos sociais progressistas na altura da independência e que foi frouxada em 1980 quando esses conseguiram as independências né eles frouxaram essa marcha e começaram uma marcha diferente da nossa diferente do que os nossos ideólogos africanos pensaram por exemplo o Yamina na sua fala ele falou por exemplo de que infelizmente né esses líderes se alienaram para mim os líderes que se alienaram não eram os líderes revolucionários que começaram a marcha pelas independências por exemplo no Congo Democrático nós tínhamos um líder Patrício Lumumba que necessariamente foi morto pelo ocidente para afrouxar essa marcha em Moçambique que nós tivemos Samora que começou com a marcha e que teve que ser morto necessariamente para 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 essa marcha na África do Sul onde o Nelson Mandela é endeusado adorado nós tivemos uma marcha começada pelo Livro Tambo que nós já estivemos aqui no canal a discutir a dimensão do Livro Tambo em determinamento do Nelson Mandela que foi necessariamente apagado para que Mandela erguez essa bandeira então a marcha esses líderes revolucionários na sua maioria e eu queria eu começo agora a fazer o estudo do projeto político africano socialista na base desses líderes que eram muito 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 de esquerda e que foi preciso que o ocidente parasse eles para mim não foi eles não foram os líderes foram os líderes que vieram depois por exemplo Congo Democrático matam Lumumba e colocam o que o Mubutu faz ele dá a sua continuação do sistema colonial em Moçambique Chamora Id África do Sul o Livro Tambo teve que morrer para o Nelson Mandela levar a bandeira e deu no que deu em Angola Id Sankara também tipo líderes que começaram e que eram necessários morrer então esses líderes que vieram após esses aqui são líderes que já vinham com essa agenda então não é alienação do nosso líder revolucionário é alienação que esses líderes que vieram depois nos nos meteram se olharmos fizemos uma uma análise histórica no no conteúdo educativo dos países africanos anti-independência vamos dizer de 1960 quando começam as independências a 1980 nós vamos ver que tinha um currículo acadêmico bem mais revolucionário e assim pedagogia da libertação do que nós temos em Angola vai ser em 90 em 1991 quando implementada a primeira reforma educativa para formar alienados e consequentemente permitir que o MPLA governasse por século mas nós através do hipope com pessoas como Asagaya e outros escapamos desse sistema educativo e nós conseguimos olhar para a educação que nós temos hoje e dizer de facto que nós conseguimos nos libertar dessas amarras que foram programadas através desse sistema educativo que os nossos países de pós-independência tiveram por exemplo uma coisa que se acusa muito ou que os líderes africanos acusavam muito Asagaya era a influência externa mas Asagaya ele não não tem essa essa influência interna tanto mais é que ele vai combater essa influência externa no álbum Kubaleua né e ele vai falar para instituições como FMI Banco Banco Mundial ONU ele vai escrever contra essas instituições então ele através da sua música ele cantava alertava as pessoas para terem cuidado com essa com essas com essas instituições internacionais que traziam uma educação meio alternativa e o governo moçambicano vai falar que Asagaya é um agente externo que quer estabilizar moçambique não tipo é o que o iconoclás está cantando a sua música né há momentos da vida que hoje nos definem e tipo quem tem o poder de alterar as coisas são essas pessoas essas pessoas que estão com o poder mas mesmo assim nos acusam de sermos nós os agentes externos para a desestabilização do nosso próprio país coisa que é um absurdo por exemplo o Asagaya é o único eu não sei não conheço se alguém tiver que conseguiu fazer uma letra com todo o abecedário alfabético português e vai trazer cada letra uma desconstrução daquilo que é por exemplo a letra L vai dizer África terra de guerras e doenças é muito calor sexos e pobreza a ciência diz que foi lá onde surgiu o primeiro homem o mundo diz que é onde fica o terceiro mundo então tipo essa análise de como Asagaya pega no abecedário e traz toda ela uma construção da desconstrução daquilo que é o sistema imposto o sistema mulher racial né é muito é muito incrível é muito por exemplo a Belly vai trazer Branco é o Mulungo o patrão desde o africano ele está sempre certo porque o erro é humano e considerado na perspectiva que está na cara do dólar o erro está sempre na mão do preto africano então para mim hoje estudar e analisar as letras do Asagaya por exemplo coisas do álbum Cuba Lígua um álbum lançado em 2006 eu consigo ouvir e aprender até dizer uau então foi isso que ele cantou em 2016 em 2024 escutando a música analisando uau então foi por isso que o Asagaya escreveu aquilo em 2006 foi por isso que o Asagaya escreveu isso em 2020 eu acho que a contemporaneidade da história dos nossos países eles devem passar intrinsecamente por essas figuras eles devem intrinsecamente passar por essas figuras e se quisermos trazer a questão da conservação das culturas africanas e a emancipação do povo negro pela oralidade temos que passar pelos MCs importantes como Asagaya Alain Paletti e outros séculos obrigado a todo mundo que nos acompanhou e obrigado também a Mina por trazer essa colação do Paulo Frey com Sankara e que o Asagaya bebeu muito do Sankara então tem essa essa colação eu acho que todos os povos todas as classes oprimidas no mundo não importa qual é a classe eles têm alguma coisa que convém só para nós temos a noção por exemplo nós não sabemos até que ponto o Asagaya bebeu do Paulo Frey mas nós sabemos até que ponto o Paulo Frey bebeu do Sankara e isso repercute na fala e nas músicas nas obras geográficas do Asagaya e que Paulo Frey vai trazer também como pedagogia do primeiro como um meio de libertação para a emancipação dos povos escravizados povo no poder e a gente vai fazer sim a África vai concluir a marcha dos mil homens todos esses governos totalitários regimes não perdurarão para sempre e vai chegar o momento sim que nós combinamos com o Asagaya e outros outros ancestrais que o povo vai estar no poder sim e é sempre bom lembrar que a Tró Júlio e a Mina que a gente sempre teve uma visão de que o Paulo Frey levou para a África a pedagogia da libertação mas aí a gente vai descobrindo que ele desenvolveu essa pedagogia a partir do pensamento principalmente a partir do pensamento de grandes líderes de grandes lideranças africanas ele tinha uma base mas ele foi construindo essa pedagogia que ele leva para a África a partir do pensamento de grandes lideranças africanas isso é muito importante a gente lembrar sempre também é incrível como é que essa pedagogia esse pensamento de liberdade de ensino libertador ele sai da África é constituído aqui no Brasil pelo Paulo Frey ele concebeu toda a pedagogia da libertação é 100% do Paulo Frey mas como ele sai se constitui como um mecanismo pedagógico científico a partir do Paulo Frey e ele volta para a África sabe essa é incrível me parece que mais do que desenvolver ele faz é dar uma uma leitura possível para a academia a partir porque às vezes a gente está colocado está na realidade está no pensamento de várias pessoas vem alguém e sistematiza num modelo que o ocidente consegue ler enxergar e aí ganha a dimensão que ganha eu acho que é isso o Abel que gira dizendo Paulo Frey se apropriou do pensamento de Amilcar Cabral aliás Amilcar Cabral já foi tema nosso aqui no canal viu gente Maria Sasha Xavier bem-vinda querida dizendo que profunda as análises que trazem esses moços e ela dizendo bebeu Paulo Frey bebeu lá na África a Denise Lima agora que fez uma letra potente Brasil com P numa perspectiva bem interessante também vamos lá estou te passando Júlio por favor sim dando continuidade uma coisa interessante o ponto da Zazaia é ele não concluiu nenhum ensino superior ele tentou fazer duas formações de engenharia e não deu continuidade então essa potência que ele traz não adquiriu na academia formada universidade é uma construção de vida a partir das leituras que ele fazia enquanto crescia a partir dos movimentos sociais a partir do movimento em foca a partir da dinastia banda onde ele se filiou desde cedo e começou a constituir essa essa personalidade que foi de uma navegada e passa também nesta personalidade a figura de José Craverina o livro a poesia de protesto então Auzerá também viveu muito dessa fonte viveu muito da poesia escrita pelos libertadores que usavam a literatura para fazer um protesto contra o regime que imperava Moçambique e eu queria também aproveitar trazer uma outra dimensão da Auzerá aqui falamos da dimensão política sociológica africana mas também tem a dimensão da Auzerá enquanto pessoa enquanto mãe enquanto pai de família enquanto esposo enquanto amigo irmão era importante também trazer as informações de que Auzerá tinha uma mulher viúva casou oficialmente tinha duas filhas uma era do tema tenho aqui algumas fotos só para passar aqui para o pessoal poder observar a mulher dela aqui podemos ver ele e a esposa em algum momento Auzerá esteve com o rapper brasileiro Gabriel Pensador podemos aqui ver isso foi nos anos 2013 2015 eles partilharam momentos e parcerias quando da morte do Auzerá Gabriel Pensador fez uma postagem na sua rede social homenageando o Auzerá também podemos ver uma outra fonte que Auzerá muito se inspirava para fazer suas letras recentemente que é a Paulina Xiziano a grande escritora moçambicana que tem uma literatura uma escrita muito muito virada à africanidade onde não é num desses livros numa dessas fotos nós temos aqui um livro que ele acabava de adquirir que é Conto dos Escravos de Paulina Xiziano Auzerá por acaso nesta ocasião ele acabou interpretando a música Vampiros foi num espaço dominado por todas as pessoas do regime político e ele teve a ousadia em cantar sobre os vampiros então foi foi só para ver como Auzerá era muito corajoso muito irreverente em suas em suas em suas lutas ele tinha esposa tinha duas filhas tinha irmãos e tinha uma vida também social ele apesar de ter conseguido algum sucesso como cantor ele a cidade a pacata cidade na magia onde ele nasceu podemos considerar como o município do interior do Brasil só para ter uma ideia para o pessoal do Brasil ele nunca saiu desse lugar inclusive ele morreu nesta 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 cidade na magia então isso prova que Auzerá não estava preocupado em amelhar bem ter recursos duradouros simplesmente ele cantava conforme ele dizia cantava para sustentar as suas filhas assim bastasse isso para ele que já estava resolvido então Auzerá também tem esse lado ele foi muito coerente com seus princípios de modo que o governo moçambicano em toda sua trajetória musical de ativista enquanto vencedor das causas perdidas como ele se identificava em nenhum momento o estado teve algum material para poder colocá-lo na cadeia houve um momento que levou-lhe à procuradoria mas não não tinha provas não tinha um vício eles literalmente se negaram a compactuar com o sistema corrupto policial em Moçambique e ele lançou uma música quando saiu desse que é muito forte que é a confissão que também o sim então o já recebeu convície de partidos nacionais para militar dentro do partido mas ele recusou porque ele entendia que a sua luta não podia se juntar a apenas um movimento político mas era uma luta geral onde se ele afiliasse a uma denominação política aí as lideranças do poder poderiam ter já aquele todo o discurso que venham levantando ele escreve por conta do cartão porque ele tem uma mão estrangeira que ele financia ele não deixou em nenhum momento ratoeiras para que o sistema o pegar e a Azagá é isto a Azagá foi um é ainda continua assim ele vive nós as suas músicas vai vai perdurar dentro da nossa sociedade o desafio que eu acho que fica importante agora é como materializarmos isso não somente oralmente claro como temos essa potência de usar oralidade para transmitir o nosso conhecimento mas também devemos aliar a escrita isso passa também por uma reforma trazemos currículos onde se aborda questões que a Azagá teve que fazer na música por quê? porque por exemplo em Moçambique nós não temos o curso de sociologia não temos o ensino de sociologia no ensino médio não como é que você vai criar uma sociedade crítica se você não tem as peramendas onde essa criticidade vai poder emergir então Azagá vem na música nesse espaço que faltou é importante agora o desafio como africanos não somente africanos aqui em África mas toda a diáspora principalmente o Brasil o Brasil eu acho que o Brasil tem uma responsabilidade o Brasil é como se fosse nosso irmão mais velho nosso irmão mais velho que tem uma responsabilidade em claro nos guiar como trazer algumas referências dos africanos jovens brasileiros eu acho que devia-se tomar mais consciência dessa luta global desse movimento africano de luta não não se pode ter aqui uma uma divisão como se África fosse um lugar longínquilo distante e a ludofonia não tivesse relação com o Brasil não há aqui histórias que se interlaçam e lutas que se aproximam que o Brasil pode também potencializar isto e o Brasil já vem com essa educação essa reforma do seu ensino onde claro tem a lei que obriga o ensino da história de África mas ainda não é efetiva nas salas de aula então o Brasil tem essa responsabilidade também de trazer essas referências para o seu espaço e poder fazer um debate em prol de uma construção comum onde toda a juventude africana tem essa identidade onde quer que ele esteja a identidade africana esteja lá presente e obrigado Silvani pelo convite estou muito agradecido também obrigado Yamina obrigado Katra e pelas abordagens é isso eu quero saber que Azagay é claro você é um moçambique mas também temos aqui pessoas versadas e conhecedores de todo o perfil da Azagay e isso também me orgulha isso mostra que o trabalho dele o seu legado chegou e chegou muito longe obrigado atualmente o maior sociólogo um dos maiores melhores sociólogos africanos é o moçambique o professor Liz Macamo o professor Liz Macamo que é uma fonte da sociologia que eu bebo muito é uma referência a nível da sociologia em África quanto a morte do Azagay ele fez um artigo admitindo a dimensão sociológica do Azagay e é uma pena ver como é que atualmente a África Moçambique detém o maior sociólogo o melhor sociólogo da África atual e mesmo assim o ensino médio não convenceu nessa cadeira porque por exemplo em Angola o que está a acontecer é que no ICED instituto que eu estudava o curso de sociologia história e filosofia ele foi descontinuidade 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 por causa dessas questões de como a sociologia se impõe como uma ciência de ruptura e de como esses combatentes da liberdade africana se apropriam desse conhecimento sociológico para trazer as suas abordagens procurem esse artigo que o sociólogo professor doutor professor mestre Elisa Macamo traz sobre a vida e obras do Azagay eu vou passar para encerrar para nós a gente só tem cinco minutinhos para encerrar então vou passar para ele surgiu uma discussão aqui no chat importante mas que a gente não vai ter como discutir hoje viu Júlio eu acho que foi até foi só uma palavra que você usou e que o pessoal está discordando da posição o Júlio teve problema de conexão da posição do Brasil que ele colocou o Brasil como irmão mais velho depois ele falou não como eu acho que foi só um equívoco na forma de colocar não Catró não você não vai entrar porque não temos tempo mas a gente pode trazer essa pauta um dia aqui eu concordo com tudo que o pessoal está colocando aí Brasil não é irmão mais velho aí o Abel que gira dizer o Brasil tem uma dívida histórica com a África e nada de irmandade o Abel de onde sai essa classificação de melhor acadêmico das nossas cabeças ou tem uma categoria de eleição e ele ri gente são muitas é porque você colocou veja só eu vou dizer para vocês o seguinte na minha concepção e é uma questão muito complexa uma coisa é a gente enxergar o governo brasileiro que é um governo branco embora seja progressista não tem compromisso que a gente que as pessoas acham com o combate ao racismo com a África nem com os africanos no Brasil do tamanho que deveria ter não tem e outra coisa é uma descendência africana no Brasil que tem todo o compromisso com a África mas aí é a nível de uma parcela da sociedade civil é a nível é a nível de uma há um descompasso entre a posição do governo que nós temos que hoje é um governo progressista antes de ontem quer dizer há dois anos atrás era um governo fascista mas que não tem o mesmo compromisso que uma parcela da descendência africana no Brasil tem com a África há um descompasso nessa questão aí que a gente tem que uma hora ver o nosso poeta Obick Bucco dizendo que ele colocou um comentário mas parece que foi é isso mesmo o YouTube ele tem uma moderação própria dos comentários viu meu caro poeta e eles podem sim o YouTube pode sim ter barrado algum comentário seu né a Maria Xavier dizendo concorda se o Marinho se tivesse você estaria no mistério veja só deixa eu ver Sônia Marcel graças ao pano e ficaria tem sido feita a aproximação entre a educação do Brasil e a África Maria Xavier somos muito contaminados pelo imperialismo o Obi dizendo se em Moçambique descontinuar a sociologia aqui no Brasil foi a filosofia e o governo anterior mexeu com o jornalismo eu vou dizer o seguinte essas provocações aqui no final viu Yamina Catró Júlia essas provocações aqui no final só nos dizem que a gente tem que voltar a gente tem que marcar e voltar e conversar sobre essa pauta no como a gente enxerga a relação Brasil-África viu acho que é necessário a gente voltar a gente pode inclusive combinar isso para maio no mês da África que é o aniversário do canal e que combina aí no 25 de maio que é o dia da África então já estou convocando vocês viu vamos pegar essas provocações no final aqui e anotar para a gente voltar como pauta em maio já estou convocando vocês para isso Yamina por favor peraí seu microfone abri estamos na reta final a discussão é extremamente pesada não que eu queira entrar mas eu acho que compreendi o Júlio ele não falava no sentido irmão mais velho do ponto de vista da superioridade talvez o termo foi mal sim eu aprendi que foi só o termo mas é muito mais no sentido de que entre os estados que falam língua portuguesa que falam língua portuguesa e cinco deles estão em África do ponto de vista do desenvolvimento da educação o Brasil está um bocadinho à frente e poderia ajudar nesse processo os outros estados a crescerem também não que necessariamente o Brasil seja irmão mais velho e etc etc não por essa razão é muito mais na possibilidade de existir esse intercâmbio de saber e essa ajuda que o Brasil pode fazer para que esses estados que tenham negligenciado as ciências sociais bebessem um bocadinho do Brasil e crescessem porque também não podemos negar que do ponto de vista de crescimento e produção acadêmica dentro das ciências sociais comparado aos estados que falam língua portuguesa com exceção a Portugal embora seja assim uma observação muito vaga o Brasil tem maior produção então poderia ajudar nesse sentido eu acho que o Júlio estava tentando falar nesse quesito agora sobre o outro autor se é melhor ou não e etc mas a gente pode reconhecer que o Makamo é de fato uma das grandes personalidades africanas que tem escrito muito sobre sociologia numa perspectiva decolonial há um artigo dele que eu tenho que eu falo sobre o ensino da sociologia africana o Júlio é meu colega discutimos isso há um mês na sala de aula que é muito interessante ele faz parte de uma das maiores ligas suíças de investigadores a nível mundial e quis mais escrever de forma constante mas isso não lhe tira o papel de ser melhor ou menor mas é um cara que deveria ser abraçado de fato agora alguém também tocou e eu já estou terminando sobre a questão de exurpação e tal dessa ideia de educação libertadora de Paulo Frey eu só acho que Paulo Frey durante o percurso dele acabou errando não dando créditos créditos porque na verdade Paulo Frey bebeu muito mas muito do contrato que teve com a Milka Cabral e em algum momento eu sinto quando leio Paulo Frey a ausência de citar tecnicamente a fonte em que ele bebeu e acabar deixando todo mas todo todo toda coisa boa recebida desse percurso para ele então eu também sinto um bocadinho de egoísmo nesse lado dele e deixar todo o crédito nele mas também isso é uma coisa discutível que se pode discutir etc agora para terminar de concreto voltando a Zagaia eu fico lesangeado à medida em que tivemos essa discussão eu e o Júlio no caso sobretudo o Júlio tentamos trazer essa discussão na universidade por incrível que parece se não tivemos todos os apoios necessários e em consequência disso o debate não saiu porque também a par de não termos o apoio que merecíamos a comunidade estava cética com relação a esse aspecto porque isso não interessa muito nessa juventude atual e hoje nós trazemos nesse plano digital e eu me sinto honrado pelo fato de ajudar nesse processo pois metade do que eu sou também deu-se muito pelo contato que eu tive com a Zagaya e essa consciência que eu tenho hoje africana essa consciência que hoje eu tenho libertado também deu-se pelo que ele fez então povo no puder esperamos que um dia chegue de concreto e antes mesmo que termine aqui um poema da Zagaya desculpa aí um poema da Zagaya que eu vou botar assim é um poema aqui da Zagaya que eu acho bastante mas bastante forte né eu acho que quem acompanha vai vai corre conseguem ouvir sim tá bom o título do poema é se puder deixar as suas ouvirem um bocadinho no final são por aí dois ou três minutos cantado né em vez de eu ficar aqui eu posso deixar mas depois eu vou ter que apagar porque o YouTube vai me cobrar que tem direito de explorar então deixa eu que eu reproduza né porque é melhor é é é é é é Tchau, tchau. 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 Uau. É isso aí, né? Eu termino com esse poema do Azagaya, porque é muito forte, né? É um trajeto todo daquilo que ele foi e do que ele buscava. É. No final das contas, é isso aí. Obrigado. Gente, muito obrigada, muito obrigada e aceitem a minha convocação para a gente dar continuidade no diálogo. Vamos já pensar em alguma... Eu acho que a gente tem que pensar essa coisa de Brasil-África e conversar sobre os nossos olhares enquanto sociedade civil organizada, enquanto pessoas que estão nos processos de luta, o que temos, o que esperamos. Eu coloquei o nome para vocês do sociólogo que foi citado, que eu também não conheço, vou pesquisar a respeito, que é o Elísio Macamo, não é isso? O sociólogo que foi citado, Elísio Macamo, coloquei para vocês, para que vocês possam também se inteirar. A Débora está pedindo o link. Qual que é essa música que você colocou? A Zagaia Malhazine. O título é Malhazine. 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 Você pode colocar o link aqui no chat privado para eu compartilhar? Eu vou colocar o título. É só botar no YouTube e ele aparece. Ah, tá. Tá bom. Ok. Coloca o título aí para a gente, que a gente compartilha aqui com o pessoal. Eu agradeço muito, muito, muito a Aliamina por ter proposto a pauta, que fantástico. Eu não tinha noção da grandiosidade do Azagaia, conhecia muito pouco. E aí, quando você propôs, eu fui pesquisar um pouco mais sobre ele. Fiquei muito impressionada, impressionada com o trabalho dele e agradeço imensamente. Muito obrigada por ter de última hora aí se somado a nós. O Néo Lourenço pelo esforço, que ele não conseguiu entrar, mas fica para uma outra oportunidade. O Júlio Mutapati, muito obrigada. Afronautas, a cada um e a cada uma de vocês, agradeço imensamente. Nós voltaremos na quarta-feira com a coluna do professor Anderson Flor, que ainda não me passou o tema, mas eu sei que ele vai comentar mais um livro importante aí nos nossos processos de luta. Eu abri com um trechinho do Azagaia, do poema As Mentiras da Verdade. Se me permitem, vou encerrar com mais um trechinho do Ai de Nós, que foi citado aqui também. Bem um trechinho bem pequenininho, ai de nós, ai de nosso povo, ai de nosso patrão, ai de nós que vedamos os olhos, a boca, os ouvidos, até o coração. Ai de nós que fingimos que nada se passa, enquanto o nosso consciente está bem ciente que na outra margem algo se passa. Ai de nós. Muito obrigada, até quarta, estou aguardando vocês.